Sejam bem-vindos a este evento, Buscando uma saída da pandemia, ciência, políticas públicas e vacinas. Eu sou Jason Dye, moderador deste evento e vice-presidente do Global Hub da Unienter. Agora cabe rapidamente falar de cada um dos palestrantes. Primeiro, Álvaro Lima, ele é diretor de pesquisa da Agência de Planejamento e Desenvolvimento na cidade de Boston, aqui nos Estados Unidos. Boa noite a todos e todas. Queria, em particular, agradecer a presença do governador do meu estado, o governador Flávio Dino. Nós sabemos, governador, quanto valioso é o seu tempo, dada a gravidade da situação e sua dedicação incansável ao combate da pandemia no nosso estado e no nosso país. Governador, a palavra é sua. E cumprimento todas as senhoras e os senhores, saudando o Jason, o Álvaro e todos aqueles que participarão comigo desse painel. Eu e meus colegas governadores das 27 unidades federadas do Brasil, temos trabalhado em três dimensões. O primeiro, enfatizando a importância das medidas preventivas, medidas não farmacológicas. Uma luta difícil em um país em que as pessoas precisam trabalhar pela manhã para comer à noite. A imensa maioria do povo, desempregado, subempregado, trabalho informal, precarizado, precisa exercer dia a dia a luta pela sobrevivência. Ainda que nesse ambiente difícil, nós estamos perseverando, insistindo nesse conjunto de medidas preventivas. O segundo pilar, vacinas, vacinação. O Brasil tem ainda uma taxa muito baixa da população imunizada. Nós precisamos, num país de 212 milhões de pessoas, que haja uma ampliação dos fornecedores de vacinas. Nós, governadores, estamos buscando apoio da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, para que nós examinemos alguns temas, por exemplo, os critérios do consórcio COVAX Facility, assim como também uma melhor pactuação internacional, tendo em vista que, muito em breve, muitos países que estão acima da linha do Equador terão coeficientes bastante altos de imunização, o que pode levar a que haja a possibilidade de ampliação da cooperação internacional, que não se refere à doação de vacinas. Muitas vezes, se refere à possibilidade de comprar vacinas. O problema, portanto, às vezes, não é falta de meios materiais, dinheiro para comprar, é de oferta no mercado. Finalmente, em relação ao terceiro pilar, terceiro vetor, assistência hospitalar. De um modo geral, nós temos hoje filas de milhares de pacientes esperando o leito de terapia intensiva de UTI. No nosso estado, no Maranhão, não. Porém, nas nossas regiões, na Amazônia, do Nordeste, há uma série de problemas práticos que têm impedido a ampliação dos leitos hospitalares. Menciono o principal fator, insumos, que não é um problema do sistema público de saúde apenas, porque dependemos de indústria, dependemos de empresas que tenham capacidade, novamente, não de doar, de vender. O nosso estado do Maranhão tem estoque de anestésia para 20 dias no Maranhão. Há, contudo, estados que têm estoque, que estão trabalhando com estoque para três dias. Temos insistido, junto ao governo brasileiro, para que faça compras internacionais. Lamentavelmente, há pessoas que estão sofrendo muito sem assistência hospitalar. Para nós sairmos disto, essa temática dos insumos é um tema de dimensão estratégica. De um modo geral, os governadores dos 27 estados temos trabalhado numa agenda séria. Acreditamos que esta agenda responsável pode nos tirar desse quadro sombrio. Contudo, não na próxima semana. Provavelmente, no caso do Brasil, ainda vamos atravessar alguns meses com essas inaceitáveis taxas de perdas de vidas humanas. Governador Dino, a gente participa de um evento e, em menos de uma semana, a gente se encontra novamente. sempre um prazer ouvi-lo. O importante é que a gente se lembre que o que aconteceu com este governo foi uma ruptura do Pacto Integrado da Saúde que o Brasil tem. Ou seja, essa conexão do nível federal, estadual e municipal, o que tornou... criou uma situação com total falta de orientação do nível federal e criou uma situação muito difícil, tanto para governadores e prefeitos, que tentam dar a resposta correta e tem uma resistência enorme, inclusive no nível legal do Ministério Público, tentando combater as ações corretas que eles estão tentando fazer. A gente teria uma situação ainda muito pior se a gente não tivesse o sistema integrado de saúde que a gente tem, um sistema universal, para um país com mais de 100 milhões de habitantes, nenhum outro país no mundo tem um sistema universal e tão integrado e oferecendo tantos benefícios na saúde como o Brasil tem. A gente devia estar conversando aqui a lição que o Brasil deu ao mundo e a gente está conversando sobre como o Brasil perdeu as chances, não usando os recursos que tem, e está aí, a gente é o centro absoluto da pandemia nesse momento. Neste momento, se o Brasil não tivesse tomado algumas decisões erradas alguns governos atrás, a gente seria independente na produção de vários medicamentos, na produção de insumos que o governador mencionou, e hoje em dia a gente depende da importação de alguns componentes para poder produzir. O momento realmente é caótico, como o governador descreveu, hoje foram quase 4 mil mortes, a gente fecha março com a média de 2.900 e pouco, quase 3 mil de média neste mês. Então, a gente já tem o estado do Amazonas, que o governador Dino mencionou, o estado de Rondônia, que é outro na grande região amazônica brasileira, já tem mais mortes esse ano por Covid do que todo o ano passado. Tudo isso está acontecendo no momento em que a população não tem acesso ao benefício assistencial. Então, a gente tem cidades que estão fazendo lockdown e as pessoas não estão recebendo ajuda de custo nenhuma do governo federal. O Brasil está vendo uma situação hoje em dia que não era comum há muitos anos, que é a fome. Bom, então, pensando um pouquinho no futuro, e o futuro é que eu não sei nem qual é a dimensão temporal do futuro, e aí, ao fazer isso, eu vou mudar para o inglês agora. There are several states that are running out of drugs needed for intubation. That's critical. So, you don't even have a chance to try to stay alive. We do have some states that had to create rules to decide who gets an ICU bed. You're basically deciding who gets to live and who gets to die. Everybody is suffering from infodemics, but Brazil is unique because the wrong information comes from the federal level. I would love to see a much stronger movement from the local level bringing all the figures that the population connects to and the population trusts. Athletes, actors, community leaders. But we need those people massively sending the right message. And in the longer term, what we really need is to change the way we educate our kids, starting from children, to make people be critical, like develop critical thinking. We need the critical thinking, not taking things for granted. And we are missing this. Starting in July, vaccines were offered. They didn't buy it. And now you can buy millions of doses, but they're not going to be delivered right now. And we need them right now. Brazil is a threat. And it's a threat to the world. Honestly, it is. And we may have new variants emerging. And who knows how those variants will look like. And this is going to affect everybody in the world. We cannot forget the global south, because there are other countries that have barely received any vaccine. In the longer term, I really wonder if some countries should not start, you know, threatening Brazil to have some sanctions. I don't know if I have to go to that point. We don't have a good genomic surveillance. And for that matter, most countries don't. But in a situation like this, we should have the capacity to be able to identify emerging variants before they create a major problem. I wonder if we can get some of those drugs for anesthesia, but also for intubation, that the states are literally running out. The chaotic situation has been completely normalized. I just feel such empathy and such sadness for really all that you're going through. During the time I've been involved with this work, there have been a couple of other pretty significant epidemics in the world, Ebola and Zika, that we learned a lot from. Not only the surveillance system, but the information that comes from local health care workers. Having and empowering them to get information out and recognize what's going on is really, really important. The global system, the World Health Organization and others really recognized that managing this from the top down wasn't going to work. And we were talking about infodemics. You know, one of the take-home messages that they really had was that you need anthropologists and sociologists and people on the ground understanding what it is that people understand about the disease, how they think the disease has spread, and what it is that you think you can do about it. It seems with this pandemic, we've forgotten that lesson as a globe. And we are not doing the kind of work in communities to listen and understand what it is that people on the ground are thinking about and hearing to combat the infodemic. At the same time, especially with Zika, we've learned a lot about how to really take advantage of the diaspora population to educate. And we started some of this conversation talking about the diaspora population in Boston. But let's remember that there's a diaspora population all over the world. Right now, there are shortages of raw materials for vaccines, plastic bags, you know, vials, filters, all of those kinds of things are so inhibiting even the production of vaccines that we need to have at scale that other than very rich countries that ordered them in advance, it's been really, really hard for anybody to get their hands on them anywhere in the world. One of the things, however, that developers need to keep doing is continuing to do clinical trials. And many of those clinical trials, as you know, are going on in Brazil. In areas where those things are going on, you're in a much more forceful position now to make deals about getting more vaccine. No, we're not going to deal with this epidemic anywhere unless we take care of it everywhere. This situation is especially tragic given, you know, Brazil's really amazing history and leadership in public health and in particular vaccination. For those in Brazil and those part of the broader diaspora, there's a large portion of the scientific and public health community that wants to be of assistance to support your efforts. And I think while it may not come from leadership at the national government, as you know, science and public health progresses through relationships and connections. And there are a lot of people who want to make themselves available. The Brazilian scientific and public health communities have a critically important role in the research and development efforts and innovation. There's really a long-term issue that we need to confront and figure out how we deal with a disease threat that's evolving over time. The importance of epidemiology and genomic surveillance is critically important. And this is an area where amazing progress has been made in addressing the COVID pandemic. And really, there are lots of people who would be thrilled to be able to partner with colleagues in Brazil. I think all of us know the complexities of the political landscape in today's world, and we can't necessarily address those directly. What we can do is connect as individuals and communities in the scientific and public health sphere. And what we see, especially in Brazil and in the US, but also elsewhere, is that we lack that kind of interconnectedness within a single nation. There are parts of the population that aren't able to talk to each other anymore. One of the things that I've been thinking a lot about is that if you ask someone in Germany at the moment what they think when they see Brazil, it is really the story that breaks through is the variance. And the normal circumstances, if this was happening in Brazil, there would be a huge push to do whatever people can to help Brazil. But of course, at the moment, everybody is kind of concerned with themselves. And so the only thing that really comes through is this idea that, oh, variants might develop that could become dangerous. I am scientifically actually not convinced that Brazil is more specifically a threat than Tanzania or Kenya or another place. And I'm not even sure that equitably distributing the vaccines would make a difference. I think we should equitably distribute the vaccines because that's the right thing to do. It's the public health right thing to do. It's the thing that if you take a measurement like deaths, you don't vaccinate 17 or 27-year-olds in Europe before you start vaccinating people at risk in these countries. What I have seen happen in the US, what I've seen happen in Brazil in terms of public health communication, exciting wrong information overtakes good, complicated, sometimes uncertain information. The biggest takeaway from this is strengthening these kinds of collaborations. It's a huge, it is always, no matter what they are about, it is always an investment into pandemic preparedness. There are a lot of questions out there. I'm going to do my best. I will try to have a bias as we go through these at looking at ones that are potentially helpful in forward-looking. Is there any scientific evidence for lockdowns? We have plenty of evidence. The thing is, some people see what they want to see. Araraquara is a city in São Paulo, had cases of P1. Very quickly, they run out of all the resources, hospitals, everything. The secretary, the municipal secretary of health, with the support from the mayor, did a lockdown, a very serious lockdown. Not a lockdown that people go around and drink beer in the bar. And it's dramatic. You don't even need a legend in the figures. The numbers start going down. And that's actually a municipality that not only did this now to avoid a massive disaster in the hospital system, literally choosing who was going to live and who was going to die, but they actually have been using their community health agents since the beginning. They actually used the network of the health system. They did everything against the tide. They are a mini evidence clear for anyone who wants to see how Brazil could have responded to this pandemic using the health system, using the family health strategy, which is the primary care, and taking the right action at the time the action needs to be taken. Anyone who actually wants to sit down and read science, there are plenty of evidence that it works. And even if you don't want to look at any of that, just think the rationale. People are getting infected. People are walking around infected, infecting other people. If you can stop people from moving around, you stop the virus from moving around. Given where we are now, how can Brazil best address the vaccine supply challenge going forward? It's going to take a long time to make enough vaccine and to vaccinate people around the world or in Brazil. And I think it's really important to realize that for the foreseeable future, we're going to save far more many lives by the public health interventions, the lockdowns, the wearing masks, the social distancing, than we're going to save with vaccines. is that a lot of the old rules have been thrown out the window and new partnerships have emerged that people would have not thought were previously possible. And I think our focus should be on optimizing the partnership models and collaboration in the sake of, you know, equitable distribution of vaccines. Arguments that, you know, get in the way of sectors collaborating, like ideas about breaking patents or, you know, while well-intentioned, I think are not going to achieve their goal and they might actually unintentionally get in the way of achieving the goal. Os estudos de lockdown também levam em conta fatores econômicos ou apenas concederam fatores sanitários. Saiu a construção de que saúde é uma coisa e economia é outra. É algo que eu lamento. A minha capacidade cognitiva não consegue alcançar como uma fake news desta natureza circula. Obviamente, não há ciclo sustentável de investimento sem segurança e previsibilidade de que a eficácia sanitária é ao mesmo tempo eficácia econômica. Grande parte da segurança alimentar e da segurança climática do mundo está aqui no Brasil. Mas essa pandemia às vezes se sente como se derrubar em um março de dichotomias falsas. Nós temos um grande trabalho cortado em apenas apontar para as pessoas por que essas dichotomias não são verdadeiras, explicando as complexidades envolvendo e tentar encontrar a middle ground onde você pode construir coisas, onde você não está gritando em um lugar. Tem muitas pessoas around the world que querem apoiar o povo do Brasil em sua resposta para a Covid-19 pandemia. Eu espero que essa conversa continue. Eu espero que possamos ser criativos para tentar encontrar soluções para ajudar o Brasil. Brasil. Nós temos um muito polarizado que faz tudo mais difícil para tentar trazer o verdadeiro informação. Polarização não não ajudá-lo. Então, nós temos que precisamos mudar a maneira de discutir as coisas. Nós temos toda essa alienação, toda essa polarização porque as pessoas focus muito muito no o que nos fazemos a parte instead de o que joins nos. Nós temos que precisamos o que joins nos porque é a única maneira que vamos ser capaz de fazer a better Brasil e better preparado para pandemias whatever comes.